Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Me chamo Isadora Mendes e estamos aqui pra mais um Invadindo Intervalo. E o episódio de hoje é na... Opa. E o episódio de hoje é na unidade... Que isso, gente? Que isso? É um trote? Que isso? Tô malucada! Oi, pessoal! Eu vim voando aqui pro Aulão UERJ e hoje eu tô aqui pra mais um Invadindo Intervalo, edição especial. E hoje é o terceiro ano que tá no comando. Vem! É isso mesmo, Nicole, o terceirão que tá no comando. Se eu pegar alguém aqui distraído. Tô aqui, ó. Você e tu, tudo bem? Tudo bem! O que que tu tá sentindo aqui do nosso Aulão UERJ? Eu adorei! Adorou só? Só adorou? A estrutura tá ótima, tá tudo bonito. E a bola, tá gostando? Tá ótimo! Gente, eu sou fofoqueira. Quero saber o curso de alguém, vamos ver! Qual curso tu acha que você vai fazer? Qual você pretende? Administração. Ah, então fora de conhecimento, deve ser lá pra... Matemática... Compartir o Aulão que tá preferindo. Humanas. Fala tu, mano. Fala aí, tudo bem? Tudo bem. Tu és de qual unidade, tu? Cascadura. Tu tem quanto tempo de aluno de Santa Mônica, tu? De 13 anos. 13 anos? Caraca, 13 anos! Dei novinho, novinho. Tu gosta da unidade? Eu gosto, eu gosto. Gosto de Cascadura? Eu já saí, mas eu voltei pra lá. Uai, uai. Quem vai, sempre volta. Gente, tá muito cheio isso aqui! Vou perguntar, vou perguntar pra esse aqui. O que é que tu tá gostando mais? Aqui. Duplo de mesa? Não, mas do Aulão, né? Tu vai só praticar tudo de mesa? Também. Mas aí, te perguntar, qual curso tu imagina que tu vai fazer? Tigrinho, tá valendo? Yeah! Administração, economia... Eu quero fazer marketing. Marketing é legal. Vocês, terceiro ano, primeiro ou segundo? Segundo. Já tão pensando em qual curso vocês querem fazer? Já. Odontologia. Direito. É, psicologia. Tão gostando do Aulão da UER? Bastante. Muito? É o primeiro ano de vocês aqui? É o primeiro ano? E o que você tá achando assim, como primeira experiência? Tô achando bom, mas assim, muita informação ao mesmo tempo. E no TES, manhã não entra não, se é a instrução de um profissional. Gente, hoje eu vou realizar meu soninho só, vê se vocês já conhecem. Bel, Bel, fala, meninas. O público gosta. Então tá pra Bel qual o nome dela. Bel, qual que é seu nome? Isso é Bel. Qual o curso que você pretende fazer? Acho que cinema. Legal, né? Tudo a ver com você, né? Mas e aí, o que você tá mais gostando do Aulão? Ah, eu tô gostando, tem muita gente. Eu tô conversando com as pessoas. E você veio no ano passado? Eu não, é a primeira vez que eu tô vivo. Obrigada, Bel. Obrigada pelo entrevista. Gente, meu sonho! Qual o curso que você pretende fazer? Pô, pretende fazer TI, tá ligado? TI, TI, TI. Então eu tô... Ah, o cara é bravo, vai. Ou, qual que é o seu nome? João Marcel. Qual o curso que você quer seguir nessa vontade? Viarias materiais. Fazer pôr nos Estados Unidos. Sim, eu achei sim. Apareada, vamos invadir a rodinha cultural aqui. Tá muito grave. O cara quebrando tudo, Bel. E eu não, eu não, eu não, eu não sou. Cuidado, você quebra tudo? Quebra muito! Então vai lá, estraga lá, vai lá. Você tá louco? Só tem isso no Santa Mônica, né? Respeita as lendas. Não, não. Eu imagino, eu imagino que a bala. Tem isso. Valeu ou não? Valeu ou não? É, eu não. É, eu não. É, eu não, não. Ando, mais um invadindo intervalo. Na nossa edição especial, arraja pra cima que é sucesso, cara. Aqui é terceiro! É, eu não, não.